Quem gosta de pagode aqui, grita eu. Maravilha, excelente, excelente, excelente. Eu gosto do meu público, vocês conhecem uma música que é... Enfim, mais da nossa geração, que tem vinte e poucos anos aqui. Calma, mas todo mundo conhece, calma, calma. Que é assim, é... Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho. E atenção. Conhece essa música. Vocês sabem de quem é essa música? Naldo Beni. Eu não estou inventando. Isso não foi uma piada, foi uma informação. Entra no Google agora. Se eu estiver mentindo, eu dou cem reais para cada um de vocês. Essa música é do Naldo, pô. Essa música é do Naldo. Pouca gente sabe disso, tá ligado? Essa música é do Naldo. Obviamente, é o Belo e a Perla que canta, né? Aquela versão, acho que sei lá, de 2004, que é a música de 2008. E aí, essa música... Eu estou ficando um pouco obcecado, tá, gente? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vou ficar um pouco obcecado. Quem aqui assistiu meu especial Netflix? Levanta a mão, por favor. Ah, uma galera, uma galera. Excelente. Quem não assistiu ainda, fiquem tranquilos. Está lá na Netflix. Porque eu fiquei muito feliz que é o meu primeiro show, sabe? É o meu primeiro show, assim, solo. E eu tive a honra de, pô, ser contratado, ser convidado para apresentar esse show na Netflix. Ele está lá, se chama Lei do Engano. E nesse show, como ele é o meu primeiro show, eu falo muito sobre assuntos que eu acho importantes. Falei, caramba, é o meu primeiro show solo de comédia. Então, eu vou falar sobre assuntos que eu acho importantes serem falados na comédia. Então, eu falo sobre questão racial, intolerância religiosa, Naldo Benny. Eu trago esse assunto... E, pô... A gente vai conversar sobre isso. Vou dar uma olhadinha aqui. O que que acontece? De uns tempos pra cá, eu nunca... Eu sempre fiz essas piadas, só pra deixar todo mundo contextualizado aqui. Em 2020, eu vou resumir a história porque está na Netflix, tá? Em 2020, início da pandemia, a maior parte das pessoas em casa, eu estava trocando o dia pela noite e recebi uma mensagem de um amigo, que falou assim, Yuri, assiste esse vídeo. O vídeo era o vídeo do Naldo contando quando ele conheceu o Chris Brown. De madrugada, eu vi o vídeo, eu e o Jennifer, né? Minha mina, a gente riu pra caralho e tal, não sei o quê. De madrugada, eu pensei assim, pô, vou gravar um vídeo reagindo a esse vídeo, vou postar. Gravei um vídeo reagindo, comentando ao vídeo e tal, não sei o quê. Postei de madrugada mesmo pensando, pô, ninguém vai assistir essa porra, são quatro da manhã. Dormi, acordei, o vídeo está com três milhões de visualizações. A galera comentando pra caralho, o vídeo passando na televisão, minha mãe me ligando falando, Yuri, o Naldo está puto pra caralho contigo. E aí tinha dois textões do Naldo, puto pra caralho comigo lá, e você que ia reclamando. Então ele ficou puto, eu fui parar no programa da Sônia Abrão e tal. Estando vivo, estando vivo. E aí, a coisa foi repercutindo, ele ficou puto. E aí, isso em 2020, toda vez que o Naldo tinha oportunidade de me xingar, ir no podcast, me xingar pra caralho, mandar pra tudo que alugue, ele fazia. Eu deixava pra lá, entendeu? Porque eu falei, pô, eu fiz uma piada, ele não gostou, tá tudo bem. Ele não gostou, mas ele sempre, sempre fez uma música sobre, pouca gente sabe, porque, né? Mas, ele fez, juro pra vocês, ele fez uma música sobre. E aí, foi passando o tempo, falei, não, gente, deixa esse assunto, o pessoal sempre mandava vídeo dele falando de mim, o cara falou, não, deixa pra lá, o assunto morreu, não fala mais sobre isso, tal, não sei o que, deixa o bagulho morrer. E aí chegou no ano de 2022, no meio do ano, saiu um especial Netflix, onde eu falava 15 minutos sobre o Naldo. Pra 192 países. Eu queria muito ver a pessoa na Tailândia assistindo o meu especial falando, mas que porra é Naldo que esse garoto tanto fala? Falei sobre o assunto, tal, não sei o que, fiz as piadas contando a situação, e aí o assunto reviralizou, que é o Naldo contando histórias de novo. As pessoas começaram a pescar vídeos antigos do Naldo contando histórias que é sempre muito engraçado, tá ligado? E aí eu falo, a galera sempre me manda, sempre, sempre, eu perdi um pouco a minha identidade, às vezes eu tô em aeroporto, a galera, Naldo, virou isso. Saiu o especial na Netflix, eu nunca tinha visto o Naldo na minha vida, nunca tinha visto, a gente tem vários amigos em comum, nunca tinha visto o Naldo na minha vida, o especial na Netflix saiu, eu já encontrei com o Naldo cinco vezes. A última vez, eu nem contei, eu estava no prêmio multishow, eu e minha mina, antes de contar isso, deixa eu abrir um parênteses pra vocês aqui rapidamente, que é o seguinte, não tem muito a ver com o assunto não, tá? Eu tenho falado mais sobre isso, eu tenho TDAH, alguém aqui tem? Vou falar um pouquinho daqui a pouco, eu tenho transtorno de déficit de atenção, vou falar com vocês já. E aí, eu, a minha mina, a Jennifer, ela sempre me perturba com isso, tá ligado? Ela implica, às vezes ela não entende, às vezes ela só me zoa mesmo e tal, mas aí teve um dia, nesse dia que a gente estava indo no prêmio multishow, a gente saiu de casa, arrumadinho, lookzinho legal, entramos na garagem pra entrar no carro, Jennifer, né? dirigindo e tal, na hora que a gente ia sair com o carro, Jennifer botou o celular em cima do capô, a gente terminou de se arrumar, botou as coisas dentro do carro, que a gente ia buscar uma amiga nossa, entramos no carro e saímos com o carro tranquilo, um pouco, sei lá, três minutos de viagem, eu vi como se fosse um barulho de uma amêndoa caindo no carro, tá ligado? Bum! Eu falei, caralho, que porra é essa? Tá, continuamos, chegamos no prêmio multishow, e aí o QR Code pra entrar estava no celular, eu peguei o celular, entrei, Jennifer veio pegar o celular, cadê o celular? Começou a procurar o celular, Yuri, tá, começou, eu falei, não tô com o seu celular, ela, pô, cadê o celular? E procurou, voltando pro carro, começando a procurar, eu tentando ligar em nada, ela achar o celular, falou, qual foi a última vez que você viu o celular? Falei, a última vez que eu vi, você tinha colocado em cima do capô do carro, Jennifer. Ela, Yuri, eu não tirei de lá. Será que eu tenho o TDAH também? E eu sei que ela não tem, tá ligado? Falei, não, tu só é lerda mesmo, né? E aí, na hora, eu fiquei muito desesperado, porque assim, o meu celular tá tudo o que é meu, tá ligado? Tudo, meu trabalho tá todo ali, então eu fico com pavor de perder o meu celular, pavor, pavor. E aí eu falei, caralho, fiquei assim com ela também, porque é um celular caro, eu falei, Jennifer, vamos voltar lá agora, então, que na hora que eu ouvi o barulho da amenda, provavelmente foi o celular caindo no chão, tá ligado? Vamos voltar lá e procurar. Ela falou, aí ela falou uma coisa que me irritou muito, muito, e vocês vão perceber que eu tô irritado contando essa história, tá ligado? Ela falou assim, não, Yuri, eu já aluguei esse look, agora vamos ver o show. E foi tão absurdo quando ela falou isso que eu ri. E ela, séria, assim, eu falei, você não tá falando sério, eu sei que você não tá. Ela falou, não, agora já tamo aqui, o que já tamo aqui? Já tamo aqui, a gente tá de carro, vamos voltar e procurar o celular. Ela falou, não, deixa, o que deixa, Jenny? O telefone foi 10 mil, você tá rica, não tá me contando, é isso? Aí ela, não, eu falei, Jenny, vamos procurar esse celular, cara, vamos voltar, e o pessoal olhando pra gente falou, não, vamos ficar, eu falei, você quer ficar? Beleza. Isso virou até uma piada interna entre a gente, que eu fico assim, toda hora, do nada eu lembro, eu falo, pô, lembra aquele dia que tu não quis voltar pra procurar o celular pra assistir o show do Jão? Você lembra? A gente entrou no prêmio Multishow. Chegamos no prêmio Multishow, tá, não sei o que, curtimos o prêmio Multishow e o caralho, lá, lá, lá. Acabou o prêmio Multishow no finalzinho, né? Não esperou nem acabar, no finalzinho a gente voltou. Na volta do carro, eu, obviamente, né, como um bom rancoroso, a gente entrou no carro e eu falei, cara, eu não acredito que tu tá voltando só agora pra casa sem procurar o celular, bicho. Ela, não, liga. Eu falei, não, não vou ligar, pô, já era. Tem cinco horas que a gente tá aqui, o caralho que falou pra casa, eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, 10 mil reais o celular, tu deixou lá, procurou, não quis nem procurar. Não, a gente não ia achar, porque a Jennifer é muito pessimista, isso me irrita um pouco, tá ligado? Eu sou ansioso demais, quem tem ansiedade vai entender que a gente sempre pensa em toda a possibilidade de dar merda antes, entendeu? Então, muito dificilmente, a gente a pegou de surpresa. E aí, eu cheguei, eu falando, cara, não é possível, eu tava voltando, voltamos pra casa, já duas, três da manhã, chegamos em casa, Curitiba, a gente chegou em casa, eu entrei em casa, troquei de roupa, coloquei meu banhozinho, botei meu pijaminha, confortável, que delícia, peguei um copão d'água cheio de gelo, botei do lado da mesinha, controle do Playstation 5, Tum, FIFA 2023. Mulher, quando começou o jogo, a Jennifer sai com o notebook do quarto e fala assim, nego, ela não me chama de nego. E olha que eu sou um nego. Peraí, o que foi, Jennifer? Aí ela, eu rastrei aqui, e ele tá perto da gente. Eu, ele quem, Jennifer? Espero que você esteja falando do Jão. Ela falou, não, celular. Falei, eu falei que o barulho que eu ouvi tinha sido perto do nosso apartamento. Ela falou, então, ele deve tá lá ainda, né? Falei, onde você quer chegar? Fala. Onde você quer chegar? Falou, vamos lá procurar comigo. Falei, porra, você tá de brincadeira, são três da manhã, e tava chovendo. Esqueci de falar desse detalhe. Nesse dia, tava chovendo muito no Rio. Falei, tá chovendo pra caralho. Falei, são três da manhã. Ela, não, vamos lá. Aí fez aquele olhinho de gatinho do Schwerke. Eu falei, vamos, mas eu vou de pijama. Eu vou assim do jeito que eu tô. Se a gente for preso, que se foda, irmão. Vai sair no Hugo Gloss assim. Ela, não, vamos. Como um bom negro, botei só a identidade na cueca. Saiu. Ela rastreando ali, procurando o celular, procurando o celular, e o cara, cadê, não sei o que. Quando parou, mais ou menos, falou, foi onde que você ouviu? Falei, mais ou menos aqui. Ela falou, é, tá batendo com o que tá aqui no rastreador. Beleza. A gente parou, ela parou o carro, no meio da chuva, eu comecei a procurar a gente na zona sul do Rio de Janeiro, andando assim, no chão, assim, no meio da avenida. Procurando o celular, e ela, de dentro do carro, com o meu celular, ligando pro dela, e eu procurando, não sei o que, se passasse a polícia, e você fala, o que que tá fazendo? Ah, irmão, me leva, foda-se, não vou justificar. Me leva, me leva, você não vai acreditar, me leva. E aí, eu procurando, tal, não sei o que, daqui a pouco, eu olhei lá no cantinho, ela ligando, uma luzinha, Maria, uma luzinha, como se fosse o celular mesmo. E eu fui na direção, peguei, não era o celular da filha da puta? Funcionando bem pra caralho, Maria. Eu peguei o celular, levantei assim pra ela, né, com papel de parede. Aí, ela abriu uma sorrisão, fui correndo pro carro, aí, quando eu entrei no carro, ela me falou as duas frases mais irritantes que eu já ouvi na minha vida. A primeira fez eu virar ateu, galera. De verdade. Eu sou muito macumeiro, mas a primeira eu virei ateu. Porque ela entrou no carro, eu falei, aqui o celular, ela, graças a Exu, graças a Exu, não. Graças a Yuri. E aí, a segunda que ela fala, eu dou o celular na mão dela, ela pega o celular, que, irmão, estava lá há seis horas, chovendo pra caralho, mais de 3.347 carros, passaram por cima, e ela fala, pô, vou gastar mó dinheiro com a tela trincada. Eu falei, você não tinha nem que ter um celular, Jennifer. Cara, na moral, por que eu namoro contigo? Na moral, mano. A gente voltou pra casa, tal, não sei o que, tudo certo. Fecha parênteses. A gente entrando no prêmio Multishow, e aí, eu estava com, eu e a Jennifer dando entrevista, tiramos foto, você quer dando entrevista, quando eu viro de costas, do outro lado dando entrevista, estava o Naldo. Eu olhei e falei, fucking shit, continuei conversando, de boa. Continuei conversando de boa, trocando ideia aqui, tal, não sei o que, acabei a entrevista, a gente foi passando, pra entrar no prêmio Multishow, tinha que passar por uma parte da plateia, que a galera parava pra tirar foto, chamava você, os artistas, tal, não sei o que, a gente passou, plateia aqui, plateia aqui, a gente passou, o pessoal, e aí, Yuri Marçal, vamos tirar foto, eu parei pra tirar foto, e aí, como sempre, o cara que veio tirar foto comigo, brincando, falou, Yuri, o Naldo, quando ele falou o Naldo, eu falei assim, pô, ele bem tá aí, quando eu falei, ele bem tá aí, ele tava aqui no meu polegar, aqui, ó, eu pôo ele bem, iiiiish, dei a volta, enfim, encontrei com o Naldo, mas aí a minha vida começou, a galera fazendo piada, sobre, não sei o que, por conta do, resgatando os vídeos deles, sempre me mandando, sempre me mandando, no ano passado, direto, resgataram os vídeos do Naldo, sempre me mandando, Yuri, reage a esse vídeo, olha esse vídeo, eu não, sou um novo homem, não, Yuri, reage a esse vídeo, não sei o que, nunca reagir, chegou no final do ano passado, a Moranguinho, ela tava na fazenda, Moranguinho que é esposa do Naldo, né, ela tava na fazenda, e aí, o Creu queria entrar na fazenda, ele começou a arrumar uma merda, e começou a falar um monte de besteira da Moranguinho, eu tô nesse submundo, tá gente, começou a falar um monte de besteira, da Moranguinho, os caralho, não sei o que, contando, e aí o Naldo viu, ficou puto, ameaçou de dar umas porradas nele, o caralho, eu amo esse tipo de coisa, bem Rio de Janeiro mesmo, eu falei, porra, legal, fiz, peguei esse assunto, levei pro palco, fiz umas piadas sobre, postei, postei, dessa vez o Naldo gostou, ele começou a me seguir, ele comentou no vídeo rindo, repostou o vídeo, ah, pô, legal pra caralho, acabou, legal, morreu a treta, porra, o Naldo via minhas coisas, repostava minhas coisas, o caralho fez um, foi no podcast, falou, pô Yuri, se você quiser um dia, estiver no Rio, tomar cerveja junto, bora, não, bora, o caralho, não sei o que, tudo certo, maravilha, sem problema nenhum, né, morreu a treta, até semana passada, porra, eu estava chegando em casa, eu não evoluí nada, de três anos pra cá, estava chegando em casa, do terreiro, confesso que nesse dia, eu tinha bebido um pouco, e aí, cheguei em casa de madrugada também, três e pouca da manhã, mesma coisa, mesma coisa, cheguei em casa, e aí, tomei meu banhozinho, estava indo deitar, a gente já dormindo, estava indo deitar, a galera estava me mandando pra caralho, Yuri, vê esse vídeo, vê esse vídeo, eu vim marcando no vídeo na aula, vê esse vídeo, como sempre, falei, ah, não vou ver, amanhã eu vejo, não sei o que, amanhã eu vejo, eu deitei pra dormir, o diabinho chegou no meu ouvido, e o meu diabinho, ele é um pré-adolescente, tá, Yuri, Yuri, eu falei, o que que foi? vê o vídeo agora, falei, não, tô com sono, ele não vê, você vai gostar, cara, vê, falei, não, tô indo dormir, ele vê antes de dormir, tu vai dormir bem, tá bom, peguei o vídeo, fui assistir o vídeo, o vídeo, é o vídeo do Naldo contando quando ele foi na loja da Nike, eu claramente não melhorei nada de 2020 pra cá, o que que eu fiz? peguei o vídeo, assisti, quando eu comecei a assistir, eu já falei, tá engraçado, vou reagir, mesma coisa, mesma coisa, falei, só que dessa vez eu não vou falar nada, eu não vou abrir uma nada, nada, não vou emitir um som, eu vou assistir o vídeo e vou postar, mesma coisa, tanto que o vídeo tá lá, eu tô com uma cara de som do caralho, e a legenda tá assim, é, postando de madrugada pra ninguém assistir, postei, reagindo ao vídeo, como é que é o vídeo? eu decorei, tá, é, ele fala que ele tá lá em Santa Mônica, acho que é Los Angeles, sei lá, dos Estados Unidos, e aí, ele tá lá, os caras lá, os pica da Nike, presidente, eu convida ele pra ir numa loja secreta da Nike, que se chama Lugar Especial pra Pessoas Especiais, eu quase mudei o nome do show pra esse nome, sabe, juro, e aí, ele vai lá, e o caralho, os caras convida ele, ele chega nessa loja secreta da Nike, tinha um monte de bagulho que você não via em lugar nenhum da Nike, ele fala assim, pô, eu cheguei lá e tal, e conversei com os caras, fiquei maravilhado com a loja, aí eu contei pra eles, que quando, quando eu era, peraí, peraí, sério, sério, e aí, eu contei pra ele, quando eu era criança, eu pegava minhas camisas, eu não tinha dinheiro pra ter Nike, então eu pegava minhas camisas e costurava o símbolo da Nike, e aí ele fala uma coisa que me acerta muito, que ele fala assim, pô, eu contei isso pros caras lá, os caras choraram, mano, eu fiquei imaginando os senhores da Nike falando, ô, Ronaldo Benin, aí tu me quebra, meu amigo, e aí ele vai contando isso, ele, pô, os caras me adoraram, fala, não, Ronaldo, tu é nosso, fica à vontade, pega o que você quiser, e ele, pô, eu saí com mais de dez bolsas, peguei vários tênis e tal, não sei o que, aí peguei um tênis da linha do Lebron, que é um Lebron 12, peguei esse tênis, e aí peguei o tênis, saí de lá feliz pra caralho e tal, não sei o que, peguei o tênis, e à noite eu tinha um evento, que ia estar o, né, de basquete, que ia estar o Lebron James, eu cheguei no evento com o tênis do Lebron, o Lebron olhou e falou, como é que ele tem esse tênis que nem eu tenho? E aí ele fala uma coisa que ele fala em todo vídeo que eu amo, que ele fala assim, pô, minha mulher tá aqui que não me deixa mentir. E deixa. Tô brincando, Naldo. E aí, eu pego essa situação, faço um vídeo sem abrir a boca, nada, falei, vou postar agora de madrugada, dormi, acordei, cinco milhões de visualizações. E aí, dessa vez, o Naldo, ele não comentou, não me xingou, não fez nada, postou 28 stories, apenas. Ela falou assim, Yuri, vai no Instagram do Naldo. Foi lá, tinha 28 stories, aí eu falei, pô, vou começar a assistir. E aí, eu até falei sobre isso numa live, que o problema não sou eu, são vocês. Porque vocês alimentam essa situação em mim, tá ligado? Eu sou só um idiota, só isso. E aí, eu chego, eu sou, se fosse fazer uma comparação, eu sou o Twitter, eu sou o Twitter, e vocês são o Monarque, entendeu? Vocês jogam toda a merda pra mim. Mas a culpa não é minha, eu sou só o Twitter, entendeu? Vocês estão jogando a merda pra mim. Eu tava indo dormir. Eu chego lá, posto o bagulho, tal, não sei o que, ele chega, entra no Instagram dele, aí ele fala, ele tá lá, ele começa a história falando isso, ele fala assim, pô, eu entendo a comédia do Yuri, eu rio pra caraca, eu gosto do humor do Yuri. Porém, aí vem 27 stories. Porque, o que que acontece? O que que eu entendi? E é verdade isso, eu cheguei lá, eu só postei o vídeo, só postei o vídeo. Mas aí vem o que? Vocês, em vez de só chegar e rir, e comentar, vocês vão lá e falam, ha, 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 mentiroso pra caralho. Não, galera. Não. O bagulho cai pra cima de mim, entendeu? Não era eu, não era. Eu entendo, entendo, essa semana, eu vi uma, eu gosto, a parada é, eu sou realmente obcecado, porque eu gosto da forma que o Naldo conta as histórias, entendeu? Eu amo o sotaque carioca, os detalhes que ele se pega. Essa semana, me mandaram um dele, meu Deus do céu, não tem fim, não tem fim, é muito bom, dele falando quando ele conheceu o Roberto Carlos. Que é super possível, entendeu? Mas a galera, a forma que ele conta, a galera já tá numa engrenagem, já, de querer zoar. Hoje, eu vim até fazer isso, vim fazer essa defesa do Naldo, entendeu? Por isso que eu comecei o show cantando uma música que é dele, que ninguém sabe que é dele. Por quê? Eu cheguei, ele conta a história do Roberto Carlos, que ele conhece o Roberto Carlos, e eu amo a forma que ele conta, que ele fala assim, pô, conheci o Roberto Carlos, e eu cheguei lá na sala, e o Roberto Carlos tava lá, sentado, me esperando. E aí, vamos lá, sou profissional, vamos lá. E aí ele entra na sala, e fala assim, pô, eu entrei na sala, o Roberto Carlos chega, abre os braços e fala, Naldo, Naldo. Galera, provavelmente isso aconteceu, mas a forma que ele mete o, Naldo, porra, eu não vou rir, aí você tá tirando minha saúde mental, eu não posso, pô. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Aí a galera, às vezes também não entende, que tem umas histórias que o Naldo conta, que tipo assim, é comprovadamente verdade. Por exemplo, a galera tá me mandando essa semana, ele contando a história de quando ele conheceu o Smith, essa história é verdade, tem vídeo, ele fala, pô, eu cheguei lá, tava Ipanema, tal, Ipanema inteiro, cantando minha música, eu do lado do Smith, do Kanye West, isso realmente aconteceu. É aleatório pra caralho? Muita coisa, contado em 2023, entendeu? Mas assim, na época, era muito foda, isso realmente aconteceu, eu falei, cara, isso realmente aconteceu, tem vídeo, a mena sério? Sério, pô, isso realmente aconteceu. Na época, não sei se vocês lembram, acho que 2010, sei lá, 2013, o Naldo era um dos shows mais caros do Brasil, tá ligado? Junto com Luan Santana, Ivete Sangalhos, caralho, hoje em dia é que a galera fica porra zoando, mas, Naldo, falei aqui o que tu queria. Falei, falei, cara, da música, falei tudo, galera, o dinheiro e tal, que tu é rico, falei tudo. Só mais alguma coisa? Posso continuar o show? Eu não vou falar que você é gostoso, não tem o menor sentido, nem cabe no texto, Naldo, não tem nada a ver. Eu não vou, Naldo também é gostoso. Pronto. Ouviu? A galera riu, ouviu? Parece deboche, tá vendo? Pronto. Eu fui no Catar, e aí, nos últimos dias lá, eu fiquei um mês no Catar, na Copa do Mundo, nos últimos dias lá, a gente tava com a mesa do Brasil, caralho, aí o pessoal do Oriente Médio tava fazendo uma festa do caralho, uma festão, botando música e tudo mais, aí chamaram a gente, fui a gente com a mesa do Brasil, falar numa caixa de som gigante, aí fala assim, pô, bota uma música boa aí do Brasil pra gente, eu botei vodka, o Aguadipu, bom, agora a galera acha que o Naldo é estouradaço. Se um dia ele chegar contando a história, falando, gente, fui no Irã, vocês não sabem o que aconteceu. É verdade, foi culpa minha, tá, gente? meu Deus do céu. Vocês ficaram defendendo o Will Smith quando ele deu uma porrada no Crijoque? Vocês sabem que isso vai acontecer comigo muito em breve, né? Vocês sabem, né? Quero ver o que vocês vão fazer. Agora tem mandação, Yuri, imagina tu e o Naldo no BBB. Moleque, entretenimento, pacará, o quê? É porque assim, eu já falei isso na live, inclusive Boninho, se você estiver vendo esse vídeo, se você for colocar o Naldo no BBB, me deixa de fora que eu quero assistir, que eu vou ficar, irmão, obcecado de uma forma, 24 horas, não, eu vou parar minha vida, eu vou cancelar show, entendeu? Eu vou só cuidar de filho e ver, e cuidar meio, mais ou menos, tá? Cuidar, botar aqui as crianças aqui do lado, vamos ver o tio Naldo, vamos ver o tio Naldo. Fica aqui, fica aqui. Tá maluco, vai ser maravilhoso, cara. Vai ser o Naldo no BBB, nossa senhora, irmão, o que vai render pra gente de assunto, na rua, de material, imagina se o Naldo tá nesse BBB, o Naldo tá nesse BBB. você consegue imaginar, o doutor Fred Nicasio, pegando no queixinho dele, falando, você tem sangue de Cris Brau, galera. Meu de Deus.